Música Bom, nós conversamos agora com a Abdias Júnior, que é o presidente do Banco da Amazônia. Presidente, obrigada pela sua presença aqui, boa tarde. Primeiramente, como é que vai ser a estratégia do banco para entrar nessa parcela, para entrar nesse mercado? Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui com a EBC, vocês fazendo competentes coberturas dos eventos que acontecem no governo. E nessa oportunidade é um prazer para nós, sobretudo nós que estamos lá na Amazônia, fazendo efetivar as políticas públicas do governo federal. Uma oportunidade única, esse microcrédio que surge aqui hoje, crescer. Crescer pela própria palavra já diz o tanto que nós temos que fazer e construir. E foi uma iniciativa da nossa presidenta Dilma com o ministro Guido Mantega, que convocou os bancos públicos para debruçar em cima de uma tese e viabilizar uma proposta a custo permissíveis para fazer a geração de emprego e renda na Amazônia e em todo o Brasil. Eu que estou na Amazônia trabalhando com os colegas, quero dizer que o governo teve a sensibilidade de oferecer um produto que seja interessante na sua atratividade de preço, ou seja, saímos de um custo de mercado anual de cerca de 60% e colocar um produto a 8%. O governo pediu que nós calculássemos o nosso custo processual para viabilizar essa proposta. Ele teve a sensibilidade de arcar com a equalização da diferença de taxa, ou seja, fazer políticas públicas. E outra ponta muito interessante desse programa é a possibilidade de você estar orientando as pessoas que não tiveram o conhecimento financeiro ao longo de sua vida e fazer uma finança de proximidade. Esse programa nada mais é que uma finança de proximidade, onde nós enxergamos através de grupos solidários, esses grupos se reúnem, identificam atividades a se desenvolver e buscar como sustento de renda, fazem os avais solidários entre si e a importância disso é que o banco entra através dos seus agentes financeiros que foram devidamente formados, prestando essa orientação, essa consultoria financeira e um fica olhando para o outro para que possa, além de honrar com o seu compromisso, potencializar a atividade do colega que está trabalhando. Então a gente vê assim como muito legal, muito importante e temos um compromisso com o governo. Tanto o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, Caixa Econômica e BNB de entregar ao final de 2013 mais de 3.200 milhões de clientes atuando no microcrédito produtivo orientado. A gente olhar assim 3.200 milhões é um número muito grande e muito importante. Primeiro que a agricultura familiar ao longo de quase 15 anos tem cerca de 1.500.000 de clientes atuando no projeto, no Pronaf. Nós estamos falando que em pouco mais de dois anos nós queremos inserir 3.200.000 pessoas no programa de microcrédito produtivo orientado. E o Banco da Amazônia está aí preparado para cumprir o seu objetivo e a meta que a ele foi atribuída. Agora, presidente, as menores taxas de juros do mercado, essa modalidade, 8% ao ano, além da taxa de 1% de inclusão. É possível? Com certeza. Veja só, hoje já existe uma resolução do Banco Central, onde coloca que você pode fazer o microcrédito simples, a 2% de custo, ou fazer o microcrédito produtivo e orientado a 4%. Então, a resolução já existe. O que acontece? Nós identificamos através de uma experiência do nosso banco colega, o BNB, que à medida que vai dando escala ao programa, você consegue diluir os custos que você tem para viabilizar a operação. Então, o que acontece? O Banco da Amazônia começou a fazer um piloto agora recentemente. Lógico que a primeira operação foi uma operação extremamente onerosa. Hoje nós estamos com 2.500 clientes. Começamos a reduzir esse custo. Estamos enxergando no universo lá na frente um potencial muito maior, onde a escala das operações vai fazer com que nós possamos potencializar negócios, rentabilizando a atividade da pessoa que está tomando o recurso com o custo permissível, proporcionando rendimento para o banco. Nós somos bancos e como bancos nós temos que oferir resultado em nossas operações e viabilizando a política pública. Veja, esse custo que foi colocado, 8% ao ano, ele é especificamente 0,63 ao mês. O governo está fazendo uma equalização que vai chegar a 1,2 a 1,3 ao mês. O custo de captação desse recurso no mercado é um valor bem acessível. Você consegue captar recurso do DIN, que é uma obrigação do depósito liberado de depósito à vista hoje da sua unidade. O banco tem obrigação de fazer o recolhimento de 2% desses dinheiros de depósito à vista para o Banco Central ou aplicar no microcrédito. Então, você consegue comprar esse recurso a pouco mais de 1,5% ao ano no mercado. O restante é custo processual. O custo, o que onera essa operação é fazer essa finança de proximidade. E nós botamos num plano de negócio e esse plano de negócio já mostrou para nós quanto nós vamos fazer agora ao final desse ano e quando nós vamos estar fazendo em 2013. Em 2013, demonstra claramente que uma atividade é um negócio que vai estar retabilizando o banco. E o que nós queremos é olhar além de 2013, porque hoje você vai começar com uma operação de R$ 500 para um grupo solidário. Esse grupo solidário, a partir do momento que ele honrar aquela operação, que são operações de curto prazo, 4, 6 meses, 8 meses, passa para de R$ 500 a R$ 1.000, depois de R$ 1.000 a R$ 3.000, chegando até R$ 15.000. O que nós queremos é, após os R$ 15.000, sejam pessoas de sucesso, pessoas que conseguiram se rentabilizar, gerar emprego, gerar renda e passam a vir ser clientes dos nossos bancos de maneira tranquila, como nós temos vários outros clientes. Nós queremos inserir os brasileiros que hoje têm dificuldade de acesso ao crédito, têm dificuldade de ter a inserção dentro de uma agência bancária e nós, enquanto bancos públicos, banco de governo, que tomamos para efetivar as políticas públicas, nós sejamos a porta de entrada e de oportunização para esse público, para esse povo brasileiro. Obrigada, presidente, pelas colocações aí. Bom, nós conversamos agora aqui com o Abdias Júnior, que é o presidente do Banco da Amazônia. Continue com a gente aqui na NBR.